O que é a Secretaria Municipal de Educação de Mossoró, o Beônia Alencar, é a nossa entrevistada de hoje. Vamos trazer informações sobre a audiência da categoria com o prefeito sobre o piso dos professores. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa, hoje quinta-feira teve mais uma reunião da prefeitura com categoria de servidores. Hoje foi a vez de um assunto mais polêmico do momento, que é o piso do magistério aqui para os professores da Rede Municipal de Educação. Você pode mandar sua pergunta para a secretária, o Beônia Alencar, que já está aqui no estúdio com a gente, ou trazendo também sua consideração, sua participação sobre qualquer outro tema da educação municipal. A gente tem tempo aqui para conversar sobre vários assuntos. Manda sua participação, manda sua mensagem para a gente. Temos nossas redes sociais aí para você acompanhar. Na tela tem o WhatsApp 88028979, Facebook, Instagram e o Twitter também. Então, participe do programa de hoje com a gente. A gente também vai trazer informações sobre carnaval de Areia Branca, que não vai acontecer. Daqui a pouquinho ainda no programa de hoje. Boa noite, Manúvio. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM. Estamos com grande audiência aí das professoras, professores do município de Mossoró. A gente já reforça aqui o nosso agradecimento pela audiência nesta quinta-feira. E a gente já começa com o assunto do dia. Hoje à tarde aconteceu a reunião entre representantes dos servidores da educação e a prefeitura de Mossoró. Mas não houve entendimento e novas reuniões foram marcadas. Após os professores da rede municipal de ensino aprovarem o indicativo de greve e com a previsão do retorno das aulas para o dia 7 de março, o prefeito Alisson Bezerra se reuniu com os representantes da categoria para dar início às negociações em relação ao reajuste do piso nacional do magistério. Nós fizemos aqui um calendário onde nós teremos no dia 3 de março uma reunião da equipe jurídica da prefeitura com o sindicato, também com a equipe jurídica do sindicato, que aí será um momento onde vão se confrontar essas teses, essas ideias e ao final acredito que nós tenhamos uma posição final e um entendimento e um diálogo sobre a questão legal, sobre a questão de legislação. Do ponto de vista econômico, terá uma reunião no dia 4 de março, na sexta-feira, onde a equipe econômica vai apresentar para o sindicato, todos vão detalhar, na verdade, os gastos com o pagamento da folha, pagamento da previdência dos professores, o investimento que está sendo feito na educação. E no dia 10 de março nós vamos se reunir novamente, aí essa reunião será diretamente comigo aqui na prefeitura, nós vamos se reunir novamente com o sindicato, com a equipe econômica, com a equipe jurídica, para fazer um apanhado dessas discussões e com certeza naquele momento nós já teremos já encaminhamentos voltados a essas definições relacionadas diretamente aos salários dos professores. A representante do sindicato fez uma avaliação do primeiro encontro com a prefeitura. Hoje, infelizmente para nós professores, não saímos dessa reunião com uma proposta de reajuste. Foi uma conversa fluida, onde o sindicato apresentou clareza no plano de carga e carreira dos professores, e diante dos desencontros, dos entendimentos, foi tirado um calendário de reuniões, onde ele apresentará a proposta de reajuste. Esperamos que seja no mínimo 33.24 e que chegue o reajuste que é lei e que nós professores fazemos jus ao reajuste do piso, respeitando a nossa carreira. Desses dois pontos nós não abrimos mão. No próximo bloco a gente traz mais entrevista com a presidente do Sindicato, com a Aliette Vieira. Ela conversou ainda um pouco mais, além desta entrevista que você acaba de ver, sobre a possibilidade da greve, já que os servidores da educação estão com indicativo de greve. E agora a gente conversa com a secretária municipal de educação, o Beônia Alencar, secretária de Mossoró. Boa noite, secretária. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje, ainda mais nesse momento que é tão importante, tão significativo e decisivo. Por que a prefeitura de Mossoró não apresentou uma proposta nesta reunião de hoje, que já estava marcada com uma certa antecedência? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, professores e professoras que estão nos assistindo. Boa noite, Mossoró. Nós convidamos o sindicato hoje para uma construção de uma proposta a partir do diálogo. Então, seria um tanto até autoritário já chegar com a proposta pronta, principalmente se considerarmos o entendimento da nossa equipe jurídica, da equipe jurídica da prefeitura. Então, o que foi feito hoje foi a abertura para o diálogo, apresentou-se a leitura do ponto de vista jurídico, apresentou-se a situação econômica do município, mas ainda assim esses esclarecimentos não foram suficientes, tanto é que nessa construção desse diálogo chegamos ao acordo de que ainda deveríamos nos encontrar em outros momentos. O próprio sindicato pede isso também. E nós fizemos esse trabalho da construção do calendário. Teremos reuniões dia 3, dia 4 e dia 10, uma reunião exclusivamente com a equipe jurídica da prefeitura e também com o sindicato e sua assessoria jurídica. Dia 4, exclusivamente para tratar da situação econômica do município, com o sindicato e dia 10 todos nós estaremos juntos. E aí sim, eu creio e confiamos que teremos uma proposta que possa ser estabelecida a partir desse diálogo com o sindicato. Secretária, o Poder Executivo mantém o entendimento de que já paga o piso aos profissionais da educação e com isso não seria necessário o pagamento desse percentual de 33,24%? Esse é o entendimento do jurídico da prefeitura. Então o que nós temos são pareceres tanto da procuradoria quanto da consultoria do município que já indicam isso, já sinalizam isso. E desde a nossa primeira entrevista ontem com vocês que nós estamos reafirmando isso. Embora juridicamente tenha o entendimento de que já se paga, o Executivo está sim disposto e compreendendo a necessidade de se trabalhar com o sindicato, uma questão de reajuste pela própria valorização do servidor, do profissional da educação, do professor. Mas esse entendimento de que já se paga é um entendimento jurídico respaldado em pareceres de TCE e da própria legislação, analisando cuidadosamente tanto o plano de cargos dos servidores quanto a lei do Fundeb e toda a legislação que envolve. Em relação ao índice, existe esse entendimento, a prefeitura se mostra disposta junto com o sindicato de realizar as várias reuniões para construir uma proposta, mas então a partir desse entendimento, isso pode significar que o índice de 33,23% poderá não ser concedido? Essa é uma questão que nós vamos chegar à conclusão a partir das reuniões, apresentando inclusive a condição financeira do município. É muito importante que se mostre claramente o que se recebe e o que se investe em educação no município e que mostre a situação econômica do município hoje. Então, partindo dessa situação, e se houver, havendo o entendimento jurídico de que já se paga o PISA, precisa haver a compreensão também do que é de fato a obrigatoriedade. Então, essa questão toda vai ser construída nesse diálogo e esperamos, sim, que possamos chegar ao melhor entendimento e esperamos mais ainda de que o principal sujeito do processo da educação, que é o próprio aluno, não seja presidicado. Existe hoje algum levantamento preliminar do impacto que causaria nas contas do município o pagamento deste reajuste de 33%? Existe, sim. Isso será apresentado nessa reunião com a equipe econômica. Mas já tem o valor? O valor a equipe econômica vai apresentar. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre o assunto aqui no Cenário Político. E aí A gente conversa mais sobre o assunto aqui no Cenário Político. E aí E aí E aí